Ah, mas eu exerí FNAF 2, me respeita. Marguerite, let's go party and party, girl. Hã? Eu quero quadro desse jogo aqui, por favor, parei desse jogo. É, eu sento em 18. Eu tenho 5. Ué, eu morri pra quem? Me explica, eu morri pra quem, minha vida? Ah, não. Não. A merda do bicho não renderizou. Tem um endoesqueleto vivo. Ele tá indo pra aí. Tá rápido, o Wither é de Fred. Ai, tem caralho. Oxe, como é que você pegou esses padrões? Eu sou foda. Eu tô sendo foda. Ah, mas eu não consigo morrer um pouco. E aí, Minha? 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 Eu tô sentado. Abre a porta! Vida, não me vai! Ai, eu tô sentado. Fred tá parado, mano. Eu tô encarando um bicho. Eu tô encarando um foda. Oi, Fox. E aí, Chiquinha? E aí, Chiquinha? E aí, Chica, suave? Tá porra! O internet bonitinho... Nossa, velho! O internet bonitinho spawn... Bom dia! Mano! Mano! O problema tá aqui, velho! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Mano, ele é muito rápido! Ele é muito rápido! Meu Deus! Meu Deus! Mano, até agora tá de boa! Até agora tá tranquilo! Eu tô com a palha dos corredores aqui... Ah, foda-se! Eu vou andar onde? Ah, mano! Puta merda, velho! Homem roxo, memoria! Que perca! Entendo! Eu ganhei pelas duas seguras! Não vai đó pegar... Não dá nada! Esse jogo não é legal, mano. Ele é mole da puta, hein? Fica cinza, mano. Fecha a porta. Ai, me ajudou pra você. Vou moer, vou moer. Coisada de fora, mano. Vou moer, vou moer, vou moer. Vou moer, vou moer, vou moer, vou moer. Ele tá defetando namorado. Meu Deus, ó o gado. Que foda-se tá lá. Tá, mano. Vou lá, mano. Eu vou, eu vou, eu vou. E aí, Mê? Sabe, olha pra trás. Nossa, não é isso? Eu não vou cuidar, eu não vou cuidar. Oh, mano, eu não sei. Eu não vou cuidar, eu não vou cuidar. E aí, seu... Puto... Puto merda. Puto merda. Puto merda. Quem é aquele? Quem é aquele? Quem é aquele? É a Toy Chico e o Toy Fred. Eu vou me ver. Eu vou te dar na volta. Eu vou te dar na porta. Eu vou te dar na porta da direita, né? Dá pra vocês aí. A Toy Chico e o Toy Fred estão no encontro. Mano. Lucas, vem pra cá. Vem pra porta da direita. Vem logo. Vem logo. Eu morri. Eu sou muito retardado. Olha o que eu coloquei no chat. Legal que você tá quebrando sua primeira rega. Não vou ficar nas portas. Não vou ficar na sala. Eu morri muito. 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 E aí, seu... O que é isso? Ouuu. Tá porra que a mingo tentou me matar e sair no último minuto. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, que susto. Ah, cala sua boca. Ai, vai o Purple Guy. Se for o Purple Guy, tá ligado que nós tá mortos, né? Ai, que susto. Ai, que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. Alguém misturou no vasinho de foguinha? O porra. Que susto. Que susto. Que susto. Que susto. É o Purple Guy. Sai, satanai. É... Que susto. É... É o Glitch Trap. É o Glitch Trap. Abre a porta. É o Purple Guy. É o Glitch Trap. Glitch Trap. Mano, eu tô me preocupando Desde que você virou otaku, você só fala bosta Eu tô peitando Glitch Strap E aí, eu tô lá de fora, vem, é... Ai, meu Deus do céu, ele começou a andar do nada Ele tá ali, ele tá ali Ai, Gritch Strap, 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 Strap Hello, my friend Ele vai abrir a porta do Gritch Strap Abre a porta Ah, só logo na vontade Ah, meu cara, eu sou da boca Eu já vim aqui já Agora, vem cá, vem cá Ele vai ganhar 64 pontos Vai, bora, 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 bora Bora Olha o merda, eu não consigo sair daqui Olha aqui, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra você Olha pra mim Tá olhando? Olha pra mim Eu sou mais rápido que você Tá, puxa, viu, bicho Bicho, ih, mó forte, que uma coisa tá no mundo Ah, é a Puppet É a Puppet Pássio pra meter Pássio pra deixar Fazer a melhor agora Até você lutar Pode me esforçar Pó, precisa me esforçar Ah Eu acho É a Puppet Vou te ir fechar É a Puppet É Puppet Puppet, normal Puppet tá bom Eu não vi isso Eu não vi isso O quê? Ah, é Meu Deus Se vai passar Ué, tem duas Ah, mudança eu vou fazer Saudades de Steve Universe Por que morres? Vem no corredor, rápido Vem no corredor Dá pra abrir a porta? Dá pra abrir a porta? Rápido Abre a porta, rápido Pelo amor de Deus, abre a porta Abre a porta, abre a porta, abre a porta Abre a porta Pessoal, tá aqui, tá bem aqui mesmo Corre pra outro lado Oh my gosh Ah, mudança Eu não consigo voltar Ah, mudança eu estou Dá pra comprar Dá pra comprar Coice do Gidant Por que que segue isso aqui? Cadê você? 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 E tem um telefone E os recém-chegados Pra mostrar com a gente E se alegrar Sempre obrigados Até com a gente Nossa vida Ah! Que cara, seu merda! Vem no corredor! Que você! Que ódio! Que você, seu merda! Tô no palco! Nossa, eu vou zinho, eu vou zinho Ah! Oi! Oi! Ah, mentira que eu perco todos os meus itens Ah, vai tomar no... Ai, morrer de novo! Eu vou jogar na primeira pessoa E aí, meu? Vou desligar o gerador Como é que desliga? Ah, não dá pra desligar O Wanda tá aqui! O Wanda tá aqui! Não vai vir não! O Wanda tá lá! O Wanda tá lá! Eu sei, eu quero ver! Mano! O Wanda tá ali! Ele tá bem ali! Oi! Tchau! Feliz Natal! Chupado! É! O Wanda tá lá! O Wanda tá lá! O Wanda tá lá! Oi, chica! Oi, Mary Lady! O Wanda tá lá! Mas... Tchau, tchau, tchau.